Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem pessoal, já tem um vídeo que vai vir a seguir a esse, ou seja, esse vídeo foi apenas para atualizar os dados que eu passei naquele vídeo. Ou seja, naquele vídeo eu falei que não tinha coronavírus em Angola, só que aquele vídeo foi feito um dia antes do resultado que nós obtivemos hoje de manhã. Em Angola já temos dois casos positivos de coronavírus, infelizmente já temos dois casos e para eu não postar aquele vídeo a dizer que não temos coronavírus, então resolvi fazer esse vídeo para esclarecer às pessoas que aquele vídeo foi feito anteriormente, mas quero colocar esse aqui para reajustar, ou seja, endereitar, dizer que já temos coronavírus e aquele vídeo foi feito antes do coronavírus. Então pessoal, estamos de quarentena desde hoje, sim? Ontem eu fui para a escola, só que voltei mais cedo porque a escola dispensou, então oficialmente ficamos de quarentena hoje. Então estamos todos em casa, tanto alunos, trabalhadores, trabalhadores a partir de segunda-feira vão ficar em casa aqui para ver se conseguem gerir essa situação do coronavírus, né? Então o nosso governo está a tentar organizar tudo para que não falte coisas para o pessoal, o que é impossível, sempre vai faltar, mas o governo está a fazer de tudo, tá? Para manter todo mundo no controle, ou seja, para as pessoas não entrarem em pânico, mas também as pessoas vão ter que, ou seja, as pessoas vão ter que ser um pouquinho obedientes e ficar mesmo de quarentena, tá gente? Porque tem pessoas que não gostam de cumprir, tem pessoas que não encaram, ou seja, tem pessoas que não aceitam aquilo, sabe? Demorou para me aceitar, hoje ainda eu disse, eu queria andar aí, por aí, ou seja, como se nada tivesse acontecido, mas só que a pessoa tem que ter uma responsabilidade de saber que não é um dia normal, não é um clima normal, tem que cumprir mesmo as regras. E é isso pessoal, não é para ninguém gostar ou deixar de gostar das regras que vão ser postas, simplesmente cumpram, desde que seja para o benefício de todos, só cumpram as regras, tá? Então pessoal, os erros já foram cometidos, né? Não podemos repontar, porque já foram mesmo cometidos, podíamos ter fechado as fronteiras, não entrava mais nenhum voo aqui, ou seja, em outros países também, mas como já entrou mesmo, gente, já está mesmo aqui, não podemos fazer mais nada, ou podemos sim, é ficar de quarentena, obedecer as regras e um beijo, fiquem com Deus, tá gente? Cumpram a quarentena. Então, vim fazer um vídeo falando sobre coronavírus, nossa, coronavírus, é, é isso. Então pessoal, sobre coronavírus em Angola, graças a Deus ainda não temos nenhum caso aqui em Angola, vai ser um graças a Deus, né gente? Porque imagina os países que têm condições, a situação está assim, agora imagina aqui em Angola, né? Então, não temos nenhum caso, quando a doença começou, até tínhamos, tínhamos, vou falar tínhamos, por quê? Porque em Angola toda, o pessoal todo ficou a saber por causa das notícias, do telejornal e tudo, ou seja, tínhamos uma suspeita que era de um chinês, tá? E depois ficou internado, depois ficou provado que ele não tinha coronavírus, e daí, depois, tudo passou, ficou provado, quando o telejornal falou uma coisa, e aí a gente já acredita naquilo que a televisão fala, né? Mas, além disso, tem pessoas que diziam que em Angola já tinha coronavírus há muito tempo, só que o governo andou a ocultar, ou seja, andou a esconder a verdade, né? Não falava mais, gente, que é mesmo de coronavírus, que as pessoas caírem, que as pessoas ficarem doentes, isso ainda não estamos a ver, tá pessoal? Não sei se alguém já detectou, ou seja, algum hospital já detectou algum paciente com coronavírus, não sei, mas assim, se for uma coisa de saber, como está todo mundo sabendo nos outros países, aqui ainda não temos casos de coronavírus, isso é graças a Deus, né gente? Então, tem muita gente a fazer humor, a fazer brincadeira com essa doença, mas isso mesmo só brincadeira, tá gente? Porque não é uma coisa que se brinca, porque onde morrem pessoas, mais de 20 pessoas por dia, que eu posso dizer assim, aproximado, porque morrem mais disso, né gente? Então, os países mais desenvolvidos estão a tentar encontrar solução para este problema, que é deixando as pessoas dentro de casa, talvez se as pessoas ficarem dentro de casa consigam descobrir que tem essa doença e não passem aos outros, né? Ou menos se a pessoa estiver dentro de casa e descobrir, vai ter que ligar em um número, a pessoa vai ser levada ao hospital e ao menos ela vai ser curada, não vai passar essa doença para outras pessoas, né? Já se ela tiver essa doença e ficar a zanzar, ou seja, passar na rua e ficar todo mundo, quem sabe ela passe para mais de 5 pessoas só num dia ou até mais gente, porque quando a pessoa espirra, assim, lança um monte de bactérias, né gente? Uma toca num carro, outra toca num sei aonde, outra toca num sei aonde. E dessas bactérias que ela pegou, mais de 20 pessoas iam apanhar também. Ainda não tem Angola, mas temos que rezar para que tudo isso termine logo, porque mesmo não estando em Angola, vai afetar Angola. Porque Angola recebe produtos de outros países, tanto da alimentação, vestuário, de tudo um pouco, Angola recebe coisas de outros países, ou seja, compra, ou seja, investidores trazem as suas coisas para fazerem os seus negócios aqui em Angola. Então, e se isso parar, gente, em termos de comida, vamos passar muito mal. Muito, muito, muito mal mesmo. Por isso que se a Europa estiver assim... A China é... como é que eu posso dizer? É o maior... Deixa eu... Não sei se eu posso dizer, é o maior fornecedor de produtos aqui em Angola, tá gente? Tem a China, depois tem o Brasil, ou seja, a Europa também é um bom fornecedor de produtos aqui em Angola. E se a Europa continuar nessa epidemia, é claro que as empresas que fornecem vão fechar, e automaticamente a Angola também vai passar muita dificuldade. Graças a Deus o governo Amulano tomou medidas muito cedo, parou de... Ou seja, os aviões, entre aspas, né gente? Porque há dias saiu aí um vídeo em que nos aeroportos estavam a priorizar as pessoas, sendo que as outras estavam a ser revistadas, estavam a mantê-las num lugar para serem revistadas, passaram em uma máquina por um processo, mas algumas pessoas estavam a passar clandestino porque eram filhos de tal e tal. Mas sobre as medidas, tomou-se medidas muito cedo. Eu lembro que... Claro, tudo vejo no telejornal, não é só telejornal. É... Tinha certos países que já não podiam, naquele momento, ou seja, até agora, né? Já não podiam vir aqui para o território angolano, ou seja, se viessem, tinham que passar por um processo até provarem que estão livres dessa epidemia, né gente? Então, sendo que muitos países não fizeram isso. E também havia rumores de que a pele negra era mais resistente e tal e tal e tal. Mas teve médicos que disseram que não é isso, é mesmo por causa da imunidade. Só ontem mesmo, no telejornal, já saiu um decreto, né? Que dizia que as pessoas não podem ir em lugares com mais de 200 pessoas. Não é tão correto porque mesmo com duas pessoas você pega o vírus. Tipo, igrejas, salões, enfim, lugares onde fica muita gente, é melhor evitar. Depois, na igreja, tem um momento que o padre fala a paz de Cristo, todo mundo tem que cumprimentar. Ou seja, se for nesses lugares, tem que andar com gel, ou seja, álcool gel, tá? E... Enfim, né gente? Então, pessoal, resumindo tudo, né? Que é um pouco do vídeo. Quero dizer que aqui em Angola ainda estamos, assim... Não temos coronavírus, mas também tem muita gente que tem os seus filhos a estudar lá fora, que tá com o coração. Ou seja, a pessoa tá aqui, mas o coração tá lá. Porque já imagina você aqui, o teu filho do outro lado. Se o teu filho tá aqui com você, mas não tá dentro de casa, você já sabe como é que você fica. Agora imagina, você aqui num país, o teu filho não, outro, sabendo que naquele mesmo país, onde o teu filho tá... Ou seja, as possibilidades são muitas da pessoa pra essa doença, né? A pessoa não fica quieta. Mas, graças a Deus, isso ainda no continente africano. Não posso dizer no continente africano. Houve casos, mas não cresceram tanto como no continente europeu. Não cresceu tanto. E... Espero que tudo isso acabe logo, né? Não só pra África, pra o mundo todo. Porque se afetar os outros continentes, vai afetar automaticamente a África. Porque a África recebe produtos de outros continentes. E pra aquelas pessoas que já têm, ou seja, os seus países já têm problemas. Só recebam as ordens dos vossos líderes e obedeçam, gente. Fiquem dentro de casa. Evitem tocarem coisas que... Ou seja, coisas públicas. Ou melhor, triplicar a IgM que você já tinha antes da doença, né, gente? Você já limpava as mãos com um guardanapo? Vai fazer isso todos os dias e que seja somente teu. E é isso. Um grande beijo. Espero que tenham gostado do vídeo, gente. Falei demais, mas eu não lembro de ter falado aqui alguma coisa. Enfim. Beijo e tchau, gente. Tchau, tchau.